Como é que eu posso ficar Eu duvido que já tenha esquecido Eu duvido que me chame de amigo Eu duvido se não rola na queda Eu duvido se não sonha comigo Eu duvido se não chora escondido Não vem com essa não, casa pra quê? Sou novo, tenho juízo Não posso mais assumir o compromisso com você Não vem com essa não, casa pra quê? Agora tô mais maduro Não quero viver a vida com tudo igual você O meu pai sempre dizia Tem uma coisa nessa vida Eu não faria mais nada Ficar na maduquera Tomando cachaçada e arrumando confusão E eu que sou modelo Tenho outro pensamento Não queria saber por quê Por que ela era minha? E se eu já sabia Se eu não imaginava O quanto ela me tinha Dentro da casa dela E se eu já sabia Só não imaginava O quanto ela me tinha Mas que ela era minha E se eu já sabia Só não imaginava O quanto ela me tinha